Você me disse que eu sou petulante, né? Acho que sou assim, viu? Como a água que desce a cachoeira E não pergunta se pode passar Você me disse que o meu olho é duro como faca Acho que é assim, viu? Como é duro o tronco da mangueira Onde você precisa encostar Você me disse que eu destruo sempre A sua mais romântica ilusão E que destruo sempre com minha palavra O que me incomodou Acho que é assim, como fere e faz barulho Um bicho que se machucou, ouvir Como fere e faz barulho Um bicho que se machucou, ouvir Como fere e faz barulho Por um bicho que se machucou Você me disse que eu sou petulante, né? Acho que sou sim, viu? Como a água que desce a cachoeira E não pergunta se pode passar Você me disse que o meu olho é duro como faca Acho que é assim, viu? Como é duro o tronco da mangueira Onde você precisa encostar Você me disse que eu destruo sempre A sua mais romântica ilusão E que destruo sempre com minha palavra O que me incomodou Acho que é assim, como fere e faz barulho Um bicho que se machucou, ouvir Como fere e faz barulho Um bicho que se machucou, ouvir Como fere e faz barulho Um bicho que se machucou Como fere e faz barulho Um bicho que se machucou, ouvir Como fere e faz barulho Um bicho que se machucou, ouvir Como fere e faz barulho Um bicho que se machucou, ouvir Confere, faz barulho, bicho que se macho ouviu